Olá meus amigos e amigas do canal da Clássica de Carros, hoje eu trago pra vocês, isso aqui é um Ford Fiesta Class 1.6 do Válvulas, veículo é Flex, ano 2012. Vamos aos detalhes desse belíssimo veículo, faróis de lâmpadas halógenas, faróis de medrina, acompanhando aqui conta com as 4 calotas originais do veículo. Aro 14, perfil do pneu 175-65, versão dele é a Class, completinho, vamos aqui aos detalhes. Conta com vidros elétricos nas 4 portas, bloqueadores de vidro, travas elétricas, retrovisores elétricos, vamos olhar no acabamento interno. Conta com ajuste de volante, ajuste do banco do motorista, os bancos revestidos em tecido. O carro conta com ótima relação com os benefícios, acompanhando aqui câmbio manual de 5 velocidades, ar-condicionado, ar-quente, desembaçador, limpador traseiro, abertura interna do porta-malas, uma olhada aqui nos controles do faróis de milha, desembaçador, conta com direção hidráulica, airbags frontais para o motorista e passageiro, uma olhada na quilometragem, veículo de único dono, vamos ligar ele aqui para vocês. Conta com freios ABS. Isso aqui é a parte traseira do veículo, dá uma olhada. Conta com os vidros elétricos também, que é a amplitude do veículo. Acompanhando aqui dois encostos de cabeça, lembrando que os bancos são rebatíveis e bipartidos, se aumenta o interior do seu porta-malas. Está querendo saber o preço desse carro? Acesse nosso site vocedecarro.com Lá você tira todas as suas dúvidas com os de nossos consultores. Lembrando que fazemos trocas e financiamento. Vou abrir o porta-malas aqui para vocês. Uma olhada aqui no interior do porta-malas. O step está novo. As borrachas traseiras também, sem nenhum detalhe, inteiramente novas. Meus amigos, está procurando um veículo de qualidade completo para o seu dia-a-dia. Esse é o carro para você, um Fiesta Class 1.6, 8 válvulas. Veículo Flex, ano 2012, único dono. Conta com manual e chave reserva. Vai encontrar esse carro aqui na Clássico Carro. Sua Carolina Florenci, no Guanabara, em Campinas. Nosso telefone é 3243-6665 e acesse nosso site vocedecarro.com Meus amigos, essa é a Clássico Carros, negociando veículos e fazendo amigos. Vem para a loja, vem!